Salve, salve, nobre navegante! O segundo vídeo da série de Marchinhas de Carnaval traz a canção A Baratinha, composta por Mário São João Rabelo, em 1917. Sua primeira gravação foi feita por um cantor de grande sucesso na época, chamado Baiano. Chega, chega, minha gente Que o choro vai começar Repara como é gostoso Esse samba de matar A baratinha, a baratinha A baratinha bateu asas e voou A baratinha, ia, ia A baratinha, ioi, ioi A baratinha bateu asas e voou A baratinha, a baratinha A baratinha bateu asas e voou A baratinha, ia, ia, ia A baratinha, ioi, ioi A baratinha bateu asas e voou A baratinha, ia, 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 ia A baratinha, ia, 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 ia A baratinha, ioi, ioi A baratinha, a baratinha A baratinha bateu asas e voou A baratinha, ia, 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 ia Minha menina faceira Cinturinha de retróis Põe a chaleira, põe a chaleira Põe a chaleira no fogo Vai quentar café pra nós A baratinha, a baratinha A baratinha bateu asas e voou A baratinha, ia, 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 ia A baratinha, ioi, ioi A baratinha bateu asas e voou Menina da saia curta Que mora lá no riacho A trepa nesse coqueiro Joga-me os cocôs pra baixo A baratinha, a baratinha A baratinha bateu asas e voou A baratinha, ia, ia, ia A baratinha, ioi, ioi A baratinha bateu asas e voou A baratinha, a baratinha A baratinha bateu asas e voou A baratinha, ia, ia, ia A baratinha, ioi, ioi A baratinha bateu asas e voou Se você curtiu, se inscreve no YouTube para acompanhar os próximos. Na descrição do vídeo está a letra com a cifra para quem quiser cantar e tocar. Se você puder também, curte a página no Facebook e visite o meu site, umanto.com.br. Valeu e até a próxima!